Salve, rapa! Beleza? Espero que vocês estejam bem. Passando por aqui pra gente conversar um pouquinho logo pela manhã, né? Antes de começar o dia pra muita gente aí. Pra mim já começou há algum tempo, mas foi agora que eu pude parar, tá bom? Eu queria refletir um pouquinho sobre as matérias que eu vi hoje, né? Dessa pandemia aí, pelo mundo, e sobre a repercussão e a comparação com a questão da periferia, né? Eu acabei de ver, por exemplo, que tem um país aí, a Itália, por exemplo, tem alguns vilarejos ali, algumas pequenas cidades da Itália que tem 110 mil pessoas, tal, e eles estão reclamando, né? Em outros países também é a mesma questão, eles estão reclamando porque os médicos também ficaram doentes, tal. Então, tem uma cidade lá com 107 mil pessoas, agora não sei se é na Itália ou outro país da Europa, que eu vi na matéria, que os médicos ficaram doentes, tal, então só tinha 50 médicos, né? E aí eu acho que 30 médicos ficaram doentes, sobraram 20 médicos pra cuidar da população, desses 107 mil pessoas, e aí é muito pouco, tal. Eu fiquei refletindo sobre isso na questão da quebrada. Mano, você acha que no Capão, com 380 mil pessoas, tem 50 médicos? Isso aí é louco, mano. Se tiver 2 médicos, se juntar todos os postos de saúde e tiver 6 médicos hoje trabalhando nesses postos, dentro do Capão, da área distrital, eu acho bastante, tá ligado? Agora você imagina isso, né, mano? Porque tem médico que não vai, acaba tendo muitos horários também, compra outras funções em outros lugares e acaba dedicando ali 4, 5 horas, 6 horas num posto de saúde. Então também não é todo o período, o cara acaba não tendo todo o período. É compreensível porque também os médicos trabalham em 3, 4 hospitais pra poder ter uma renda equivalente ao que eles estudaram, certo? Agora você pensa, no caso dessa epidemia, vim pra periferia só num bairro como o Capão que eu tô falando, a gente não teria 10% dos médicos que os caras tão reclamando que tem lá, velho, e que tá ruim, né? Então é uma reflexão que a gente tem que torcer muito pra esse sol continuar, tem que torcer muito pra o acaso ajudar, porque se esse vírus começar a vir, e muitos dizem que o epicentro dessa epidemia aqui no Brasil é daqui a 15 dias ainda, que as pessoas não deram tempo de, muitas pessoas saberem que estão doentes e tal, porque o vírus demora, né, pra se manifestar também. Tem a questão do vírus ficar com a pessoa e não se manifestar, né? Passou três caras aqui cantando, ó. Os caras tão ligando pra porra ali, é louco de manhã, os caras tão bem loucos. Ah, louco, que cachaça esses caras tomaram, velho. Então, assim, é uma reflexão que me incomoda, tá ligado? Eu fico pensando, por isso que eu resolvi gravar o vídeo, pensando como que vai ser esse impacto dentro das quebradas. Ontem eu passei na favela, na famosa favela, né, mano, que agora deve tá mudado de nome já, porque virou um acampamento e tal, os caras acabaram construindo mais lá, e ontem eu passei lá perto do Aracati, certo? E eu não sei qual é o nome que os caras tão usando agora, né? É o antigo Paquistão, né? E eu não sei que favela que eles tão usando, que nome que eles tão usando lá. E eu fiquei olhando os moradores, trocando ideia, pá, e pensei, caralho, velho, se essa porra cai pra cá, não tem um posto de saúde, do lado dessa favela, tá ligado? Imagina o hospital, mano. Porque quando você tá na quebrada, todo hospital você vai pra longe, tá ligado? Toda vez que você precisa ir no hospital, desde criancinha, mano, desde pequenininho, eu conheço todos os bairros chiques por causa da minha mãe, que minha mãe falava, ó, tô te levando em tal lugar, tô te levando no Alto de Pielos, tô te levando... Mãe, mas pra quê? Teu médico é lá. Teu médico é não sei aonde. No Alto da Lapa. Teu médico é... Caralho, mãe. O médico é do lado de Higienópolis. Então a gente pegava ônibus, viajava, 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 e naquela época eram várias baldeações, pra chegar num hospital do outro lado da cidade, né, mano? Então você imagina, Rapa, como que falta, né? Falta especialidade, falta especialistas na quebrada, falta muita estrutura, mano. E isso não tá se comentando. É uma coisa que a gente já tinha que estar prevenindo. Mano, até álcool em gel já acabou em tudo que é lugar, tá ligado? O álcool em gel que é uma das únicas coisas que os caras apontaram como pra poder resolver, pra poder você não pegar, né, não resolver. Mas se isso já acabou aqui, já não tem mais, você imagina, mano, tratamento, tá ligado? É uma questão que eu adoro vocês postarem aí, comentarem também, como que tá a sua quebrada aí, como tá essa expectativa aí da sua quebrada. E o que a gente pode fazer efetivamente, né? Não sei se a gente pode fazer algo efetivamente, a não ser trocar essas ideias e tentar achar soluções incomuns aí. Tá bom, rapa? Vou gravar mais durante o dia aí. Espero que vocês comentem o vídeo aí, me deem alguns sinais também de como tá a quebrada de vocês, se vocês moram em alguma quebrada ou próximo delas. E como que tá essa expectativa, essa conexão com os postos de saúde, né, com o mais próximo que a gente tem de médico se precisar de uma emergência. Dentro das quebradas é muito complicado. Tá bom? Vamos refletir sobre isso. Bom dia pra vocês. É nóis.